Música Ei gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você que já está aí trabalhando o dia inteiro, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, um abraço, paz e alegria. Pois é, o desemprego está caindo, a renda está subindo, a inflação está caindo mais um pouquinho, já dois meses que a inflação cai. O PIB anunciado hoje foi de 1,2% para cima, então, boas notícias para a economia do Brasil. E ainda, diante disso, a Petrobras, daqui a pouco eu vou falar sobre o anúncio de uma redução da gasolina também. Eu sei que nós vivemos aqui um momento muito difícil na economia do Brasil, primeiro com a pandemia, né? Fecharam todas as cidades, a economia sofreu muito com isso. Belo Horizonte, para ter uma ideia, é a cidade que até hoje, você via antigamente, Afonso Pena era a nossa principal artéria, né? Principal avenida da cidade, onde tinha as belas lojas, hoje você vê lá, feira shopping, quando não vê lojas fechadas, né? Que foram fechadas depois da pandemia, né? Muita dificuldade para as pessoas pagarem aluguel, né? As lojas quebraram, né? Houve desemprego, né? E foi uma decisão do prefeito de então, que foi o Alexandre Calil, e mais a sua equipe lá de saúde, que decidiam fechar a cidade, né? Sem saber como iriam fazer os comerciantes, o comércio, os empregos, né? Então, foi uma dificuldade muito grande. E recuperar um país depois disso, vocês vejam, por exemplo, que a Inglaterra está com 10%, Inglaterra, 10% de inflação. Os Estados Unidos está quase isso. Alemanha, grandes economias do mundo se ressentem até hoje no problema da pandemia, né? Então, quer dizer, o Brasil tem sido, principalmente na América do Sul, o melhor país, apesar da sua diversidade, o melhor país em se recompor a sua economia depois do desastre da pandemia, do desastre da guerra lá da Ucrânia, não é verdade? Então, depois tem boas notícias na área de petróleo ainda para esse programa. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de Lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcia são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias de todo o Brasil. Em qualquer lugar do Brasil, vocês encontram pílulas de Lúcia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, jovens e adultos são os mais endividados em Belo Horizonte. O indicador de inadimplência da capital registrou crescimento de 0,78% em junho, em comparação a maio. A faixa etária responsável por esse impulsionamento é a pessoa que dá idade entre 18 e 29 anos, como revela a pesquisa da CDL, a Câmara de Dirigentes Logísticas da capital. Quem conta essa história é a Gabriele Assis. Gabriele. A parcela da população belo-horizontina que concentra maior endividamento está na faixa entre 18 e 29 anos, representando 55% do total de devedores. É uma parcela da população que foi muito impactada pelo desemprego durante a pandemia. E tiveram contas a pagar. Então, utilizaram o cartão de crédito como forma de pagar essas contas e de financiar mesmo o consumo, principalmente o de subsistência. Na outra ponta do levantamento, a faixa etária que representa o menor índice de dívidas são os idosos de 65 a 94 anos, com 13,09%. Hoje os idosos, a maioria tem uma renda fixa que é a aposentadoria, então não foi tão impactada pelo desemprego. Outro ponto, no primeiro semestre desse ano, eles tiveram antecipação do 10º salário, então isso já deu um fôlego na renda desses idosos e quem estava endividado pagou as suas dívidas. E outro ponto também que a gente tem que chamar a atenção é que é uma parcela mais experiente, que já sabe um pouco mais lidar com o seu orçamento. O avanço da inadimplência em Belo Horizonte não é um caso isolado. Em todo o Brasil, o índice cresceu. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito estima que 4 entre 10 brasileiros estavam negativados em maio de 2022. Em função desse cenário, a economista reforça a necessidade de um planejamento financeiro. O cartão de crédito tem uns juros muito altos, então a primeira coisa, você não deve pagar o mínimo, tem que pagar o máximo desse boleto para evitar esses juros. Se não puder, é preferível você pegar um empréstimo a um juros menor, pagar o total dessa fatura toda do que você ficar endividado no cartão de crédito. Mas preste atenção, não faça mais dívidas porque são vir aquela bola de neve, porque você não tem uma prestaçãozinha, você tem várias prestações. Então não olhe só se aquela prestação cabe no bolso naquele momento, não. Nós estamos no momento que nós estamos com pressão inflacionária. Então o peso dos bens de primeira necessidade é muito alto no nosso bolso. Então sobra menos dinheiro para pagamento de dívida. Então é uma coisa que tem que chamar a atenção. Por isso que é importante o planejamento financeiro. É aquilo assim, quanto que eu ganho, quanto que eu vou gastar e quanto que eu tenho de custo. São todas as suas despesas que você tem que colocar, até as suas parcelas mesmo que você tem a vencer. E seus custos com água, luz, residência, transporte, alimentação. Quando você tiver esse planejamento financeiro, o seu controle da sua saúde financeira no futuro fica melhor. Pois é, eu sempre falo isso aqui, o cartão de crédito é uma porta aberta para o endividamento. As pessoas com cartão de crédito ficam, paga com cartão de crédito. Quando chega a fatura, vem lá na fatura, você pode pagar essa conta pelo mínimo. Aí o cara vai pagar no mínimo e está financiando. Aí ele entra no juro do cartão de crédito que é 300% ao ano ou mais. Então, quer dizer, o cartão de crédito é uma... O sujeito se encoraja para se endividar. E depois fica difícil. Outra forma de endividamento para os mais velhos é o empréstimo consignado. O cara faz o empréstimo consignado, resolve um problema ali, o dinheiro chega, o dinheiro voa. O cara pega lá 3 mil reais no empréstimo consignado e o dinheiro vai embora. De repente o dinheiro some, os 3 mil reais que a pessoa pegou. Depois vai ficar pagando aquele negócio, vai descontando, vai descontando, vai descontando, vai descontando. Ele não recebe mais o dinheiro inteiro que ele tinha que receber. Eu sempre falo com as pessoas, com todo mundo, vamos fazer um pouquinho a mais. Pega, por exemplo, o seu tempo, aquele tempo que ficou ocioso, tenta fazer alguma coisa a mais. Eu sempre falo o seguinte, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, menino, eu levava a minha matula, levava uma pastinha com pão com manteiga para o lanche, um sanduíche, levava tudo de casa. Porque em casa você já tinha aquelas coisas em casa, então você levava aquela matula, né? Para não ter que gastar fora no serviço, como muitas pessoas. Hoje, por exemplo, ninguém leva uma marmita mais de comida, né? Normalmente todas as pessoas vão almoçar em algum lugar, né? Então, quer dizer, é mais uma despesa que as pessoas têm, né? Mas tem aqueles ainda que levam, traz uma marmitinha de casa, como aquela comidinha na hora do almoço, esquenta ali num lugar qualquer e tal, etc. Normalmente as empresas têm um fogão, têm um forno, um micro-ondas para você esquentar a sua comida. E aí você vai comer uma comidinha de caseira da sua casa e tal, etc. E não vai se endividar com comida nos restaurantes, etc. É uma forma que você tem também de economizar, de não se endividar. Então, quer dizer, hoje o cartão de crédito é essa porta aberta para você ficar devendo. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, de telefone celular, de telefonia celular, de carro, de tudo quanto a toa, o cara tem tudo isso e depois ele fica endividado. E não consegue segurar porque vira uma bola de neve, né? O cara vai sempre comprando, vai sempre devendo, né? E o salário vai sempre ficando comprometido. Então, não sobra-se. O que eu penso, o que deve fazer, é fazer mais alguma coisinha. Não é verdade? Fico me lembrando aqui das pessoas do meu tempo, das senhoras, né? Que muitas costuravam, ajudavam ali, mas não tinha a modernidade que nós tínhamos hoje, né? As pessoas compravam no armazém da esquina aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, né? Hoje o cara vai no supermercado, né? O carrinho, a gôndola é um convite, é gastar, né? E aí você vai gastando, chega o cartão de crédito, compra o cartão de crédito, não paga a compra pelo total, vai pagar pelo mínimo e vai ficar devendo. Chega no outro mês, outro cartão de crédito, outra compra e assim vai. Vai virando uma bola de neve, né? Felizmente as pessoas, então, não conseguem segurar o endividamento. E, infelizmente, aí vai ser difícil, né? Então, por isso que nós temos aí o endividamento dos mais jovens e dos até mais velhos também, né? Por causa do chamado empréstimo consignado, que não é moleza, não, né? Todo mundo entra no empréstimo consignado, depois a situação fica muito mais difícil. Pois é, eu falei que ia falar aqui do petróleo, lembra? Pois é, a Petrobras está anunciando uma redução para amanhã já nas bombas de 25 centavos no preço da gasolina. De repente, começou tudo a baixar, né? 25 centavos no preço da gasolina. Naturalmente, o álcool vai também baixar, né? Porque um baixa o outro, né? Por quê? Porque o preço do petróleo no mercado internacional está caindo, está caindo. E vai cair mais ainda porque o Irã, depois de um certo entendimento com os Estados Unidos, porque o Irã recebeu um bloqueio americano há alguns anos, né? E então ninguém compra, o pessoal que segue a política americana não compra petróleo do Irã. Mas agora esse pessoal vai comprar petróleo do Irã. Então o Irã tem muita potência de petróleo. Então o Irã vai agora vender petróleo e o petróleo iraniano entrando no mercado do mundo, principalmente daqueles que seguiam a política americana, e com o americano agora resolvendo o problema dele com o Irã, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o petróleo do Irã vai entrar no mercado, então vai mais petróleo, vai oferecer mais petróleo, vai baixar. Nos outros países vão ter que baixar o petróleo. Eu lembro que em 74, quando houve a primeira crise do petróleo, e que o Brasil só tinha recôncavo baiano, a Petrobras só pegava petróleo no recôncavo baiano praticamente, e nós importávamos todo o petróleo que precisávamos. Aí veio a crise do petróleo em 1974, quando nós tivemos, o petróleo saiu, o parril de petróleo saiu de 7, 8 dólares para 30 dólares. Foi um escândalo naquela época, 30 dólares. Eu lembro que eu estava em Brasília nessa época, em 1974, a gasolina custava 60 centavos, foi para 1 cruzeiro e 20 centavos. Chegou 80, depois foi para 1, depois 1 cruzeiro e 20 centavos. Aí nós criamos o pró-álcool, vamos fazer o álcool, o álcool anidro para a combustão dos motores, e ainda fizemos uma mistura de álcool à gasolina para resolver o nosso problema de abastecimento. Hoje o Brasil, o Brasil hoje, já produz petróleo para abastecer o Brasil. Só que nós não temos ainda, infelizmente, na composição das refinarias, nós não temos ainda mais refinarias, porque o óleo diesel é parte daquilo que é refinado do petróleo, que tem a gasolina, tem o óleo diesel, tem o querosene, e sai graxa e outros componentes. Então, nós não temos ainda o óleo diesel necessário para todo o consumo do Brasil. Ou seja, nós fizemos uma série de caminhões, jogamos caminhões para fazer todo o transporte do Brasil, esquecemos um pouco, não investimos no trem, no transporte ferroviário, e fizemos um transporte por caminhões. Mas e aí? Precisa do óleo diesel, e o óleo diesel está mais caro do que a gasolina, infelizmente. Então, as coisas continuam ainda muito difíceis, porque você tem que pagar o frete. Nós temos um oceano Atlântico do Sul até lá no Norte, que podia fazer muita coisa por navio. Não se faz, faz por caminhão. Sai um caminhão de São Paulo, levando verduras e legumes para o Nordeste, porque o Nordeste não planta verduras e legumes, praticamente, raramente planta. Então, o tomate que o Nordeste consome, o tomate, o repolho e outros legumes, vem de São Paulo por caminhão. Quer dizer, tudo isso fica muito caro. Essa verdura, esses legumes, vai chegar mais caro lá. Eu sempre falo com o pessoal de Minas Gerais, que nós temos muita água mineral. Você chega, por exemplo, lá em... Outro dia eu chegava em Maceió, você toma uma água mineral da França, porque acha que é mais barato sair da França e chegar em Maceió do que sair aqui de Minas Gerais para chegar lá, porque é caminhão. Então, quer dizer, que bom que a gente vai ter aí um... A gasolina vai baixar mais um pouquinho. Pois é. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo, ficou, mamãe. Tem auricidina, analgésica, anticepico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricidina. O lançamento do novo foguete da NASA para a Lua pode ser possível nesta sexta-feira. A decolagem que estava programada para segunda-feira foi suspensa devido a um problema técnico. Gabriel. O chefe da missão Artemis 1 afirmou que o lançamento do novo foguete da NASA para a Lua pode ser possível nesta sexta-feira. O lançamento... É um negócio incrivelmente difícil. Estamos tentando fazer algo que não foi feito em mais de 50 anos. Estamos fazendo isso com novas tecnologias, com novos operadores e novas equipes e um novo comando no controle, um novo software. Estamos aprendendo ao longo do caminho. O lançamento do novo foguete da NASA para a Lua foi cancelado na segunda-feira devido a um problema técnico com um dos motores principais. O programa é o plano liderado pela NASA para voltar a enviar seres humanos para a Lua como um trampolim para uma eventual viagem a Marte. O nome Artemis foi escolhido para ecoar Apolo, como foi chamado o programa espacial tripulado desenvolvido pelos Estados Unidos na década de 1960. Artemis, na mitologia grega, é irmã gêmea de Apolo e uma deusa associada à Lua. A NASA vai utilizar o conhecimento adquirido com o programa Artemis sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem a Marte. Pois é, né? Quem viveu toda a programação espacial que nós tivemos na década de 60 e viu o homem chegar à Lua depois, outras viagens foram feitas à Lua. E hoje a gente vê que a NASA está tentando agora fazer da Lua um trampolim para chegar em Marte. Ou seja, você viaja daqui, vai à Lua, fica lá uns dias, né? E depois de lá vai para Marte. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, mas agora... Quer dizer, quem mandou o primeiro homem à Lua em 1969, né? E eu lembro das músicas brasileiras, né? Quando aqueles programas espaciais e tal, veio a marcha de carnaval. Todos eles estão errados, a Lua é, é do namorado. Lua, ô Lua, querem te roubar a paz. Lua, ô Lua, né? O Gilberto Gil fez. Poeta, ceresteiro, namorado, correi. Chegará a hora de cantar, porque a Lua vai ser... O homem vai tomar conta da Lua. E aí? Vamos ter luar? Vamos ter serenata? Vamos ter coisas bonitas falando de amor? A Lua continua no mesmo lugar, com as suas fases, que são muito importantes. Eu lembro que meu pai dizia, não, para cortar cabelo tem que ser na Lua tal, né? Na Lua tal não pode plantar, tem que só colher na Lua cis. Então, tinha essas coisas, né? As pessoas do interior tem, normalmente, usam as fases da Lua para o plantio, para a colheita, para uma série de coisas, né? Então, isso é muito importante, né? E você use a Lua para isso. Mas a Lua continua sendo, assim, cobiçada pelos técnicos e pelos cientistas, né? E agora, para ser um trampolim para Marte. Pois é. Olha aqui. O governo enviou uma proposta de orçamento para o Congresso Nacional. Proposta do Congresso tem que ser agora, em setembro, né? E que eles vão estudar aí para, até o final do ano, aprovar esse orçamento. E as novidades é que o salário mínimo, pela proposta de orçamento, vai ser de R$ 1.302,00. Hoje é R$ 1.212,00, não é uma coisa assim. R$ 1.302,00. Então, eu estava dizendo que não há aumento real do salário mínimo, né? E o chamado Auxílio Brasil, que hoje está em R$ 600,00 até o final do ano, pelo orçamento que o governo envia, ele vai ser de R$ 415,00. Mas o governo faz uma ressalva que vai, no próximo ano, buscar recursos nas privatizações para manter o preço, para manter o Auxílio Brasil de R$ 600,00. E muita gente está usando esse Auxílio Brasil de R$ 600,00. Agora, eu gostaria muito de ver o Brasil, o país, caminhando para o pleno emprego, ao invés das pessoas aceitarem, ter que aceitar auxílio de R$ 600,00, de R$ 400,00, seja lá o que for. O pleno emprego é que vai dar a você, meu amigo, a você, minha amiga, a possibilidade de trabalhar, de se fazer através do trabalho. Nada melhor do que se fazer através do trabalho. Eu sei que hoje ainda falta o estudo técnico para que as pessoas possam se formar. Mas eu fico me lembrando aqui que quando existia o trabalho de menor, o menor tinha uma carteira chamada Carteira de Menor de Aprendiz, Carteira de Trabalho de Menor Aprendiz. Então, você ia para qualquer firma, ganhava meio salário mínimo. Naquela época, eu ganhei meio salário mínimo. E muitos aprenderam a profissão, foram ser mecânicos, ser eletricista. O trabalho no hotel começava com os garotos, todo vestidinho ali, todo uniformizado na porta do hotel, carregando mala. Mas começava ali uma proposta de, mais tarde, você ser um profissional de hotel. Quantos grandes hoteleiros começaram como estar feita dentro do próprio hotel? Quantos mecânicos maravilhosos que começaram como auxiliar de mecânico numa pequena oficina mecânica do seu bairro, ganhando meio salário mínimo? Eu acho que a volta do menor aprendiz seria um grande... A volta do menor aprendiz... Imagina só, hoje o menor não pode ser trocador de ônibus. Naquela época, o menor era trocador de ônibus. Hoje, se o menor pudesse ser trocador de ônibus, nós teríamos mais de 200 mil empregos, só em Belo Horizonte, na região metropolitana. Para o menor, você tirava muito menino da rua, da malandragem, muitas coisas, para o trabalho. E muitos... E aqueles que querem estudar, vão estudar, sem problema nenhum. Ainda mais hoje, que a escola é de graça. No meu tempo, não. Você saiu do quarto onde o grupo, você tinha que ir para uma escola particular, porque as escolas de graça da cidade eram duas só. Era o Estadual Central e o Colégio da Prefeitura. E mais nada. Você tinha que pagar o colégio para estudar. Então, quer dizer, aí hoje as pessoas podiam voltar a trabalhar mais jovem, estudar à noite, como muitos fizeram e se formaram. E hoje são cidadãos de bem. Pois é. Amanhã tem mais aqui. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.